É pessoal, realmente deu o que falar ontem o que o Bob Jeff fez, né? E é muito engraçado que as pessoas estão assim, bastante, olha o que ele fez, ele reagiu à prisão. Tirou em policiais, né? Parece que não morreram, graças a Deus também. Mas o fato é o seguinte, hoje nesse país é o seguinte, você vai preso por quê? É mais fácil, até um político, ex-político, qualquer pessoa, por falar ou fazer as coisas. Estive em um país que a nossa legislação é horrível. Muitas pessoas, não só políticos, como grandes empresários, pessoas influentes, cometem inúmeras barbaridades, tiram a vida de pessoas, inclusive pobres, e escapam da justiça. Muitos nem cumprem um dia de prisão, ou cumprem prisão domiciliar, como é o caso dele. Só que daí, dependendo do que você faz ou fala, aí a situação muda. Depende com quem você mexe. Mexer com o trabalhador, eu com o pobrezinho, ok. Agora mexer com figurões, falar de figurões que tem os meios de ação, a coisa muda de figura. Olha, é isso que eu não entendo nessa nação. Nação essa que às vezes dá um certo desgosto, mas enfim, a nossa pátria tem que ser patriota, se você não for patriota, você é um comunista, você não presta. Agora, engraçado, olha o sistema que a gente vive, que propiciou esquemas de corrupção e outras coisas mais. E quando o Bob Jeff estava lá no escândalo do meu salão e tal, ele não sofreu um milésimo do que agora, porque falou, xingou, não sei quem lá do STF, acho que foi Carmen Lúcia. É engraçado que a Carmen Lúcia já teve o apartamento dela altamente vandalizado, alguns anos atrás foram petistas, e eu acho que nenhum foi pra cadeia. Agora que falou merda dela, o STF pode botar o cara na cadeia. E ele, como tem os meios de ação, que poucas pessoas têm, meteu tiro. Deu um de louco, deu um de GTA, de trocado bang-bang com o APF. Aí, deu a repercussão e tal, mas ninguém se atenta na origem que levou a essa situação extrema. E, querendo ou não, dá muito desgosto de falar de negócio desse. Assim, porque a gente vive num... Realmente, uma coisa é fato. A turbulência do que a gente vive hoje como nação está cada vez mais estável, mas o Brasil nunca foi estável como nação. Ai, a democracia está ameaçada. Na verdade, a democracia é isso. Quem tem poder, acaba se sobressaindo. Porque é muita ilusão falar que é direito de todos e tal. Vai você roubar um pacotinho de não sei o que no mercado, se você for um pobrezinho, se você não vai ficar mofando o resto da cadeia, até você ser julgado, você vai ficar preso, porque você não tem dinheiro para pagar o advogado, você não tem nada. Agora, vai um figurão ou o filho do figurão atropelar um trabalhador. É isso que é foda. Se fosse outro tipo de pessoa, a polícia tinha peneirado o cara todinho. É um fato. Vamos aqui negar isso aqui. Agora, o fato que as coisas tomaram nível de proporção, e você sabe quem que comanda isso tudo é o STF. Quem que hoje comanda esse país? Quem que hoje tem um meio de ação de botar qualquer pessoa na cadeia, tem o poder de julgar, prender, investigar, e dar sentença? Quem? Quem que, tipo, colocar uma mira na sua cabeça, falar que você é um bandido, você tem que estar preso, você não tem que recorrer a quem? Recorrer a Deus. Mas aí, você não tem mais distância. Mas você falar dos caras, você tá, ó, na quiçaça. Você tá ferrado. É um fato, galera. Tipo, realmente, beleza, você teve uma injeção, que nem todo mundo tem. Teve uma hora que, ele decidiu se entregar, porque me lembro muito a analogia do Oscar Pérez. O Oscar Pérez era um opositor lá do governo, tanto do Chaves quanto do Maduro. É um regime só de tutorial, enfim. Veio, ele quis até se entregar num certo ponto, mataram o cara. O cara, teve uma hora que ele quis se entregar, e meteram bala nele, mataram ele. Aí pessoas como o deputado Eduardo Bolsonaro, colocam o exemplo do Oscar Pérez, que a gente tem que se defender, tem que defender a liberdade. Mas é engraçado. Como a situação do João Roberto Jefferson, entre aspas, mancha, o Bolsonaro, o Bob Jeff é bandido, eu nunca, não tenho nenhuma foto com o Bob Jeff. O próprio Bolsonaro, que já quis tirar dele da reta, porque o Bolsonaro só está se preocupando com uma coisa, está onde ele está. Está com um cargo público de presidente, ser o 38º presidente, porque é muito, cara, é muito bom. você está em uma análise da história que você um dia foi presidente da república. Ou você tem um parente, um avô, bisavô, tio, sei lá, que caralho que for, que um dia foi presidente da república. Porra, é ótimo. Você vai ter uma foto, uma faixa presidencial, seu nome vai estar na história. Agora, o Bolsonaro só está se preocupado com isso. Não é o Roberto Jefferson, ou não sei quem, não. É o caso de qualquer pessoa. é um fato. Qualquer pessoa que atrapalhe o status quo, não importa se essa pessoa é boa, ruim, essa pessoa vai ser, vai ser, vão passar com um rolo compressor por cima dela. Se você mexe com as pessoas erradas, nessa ação, as pessoas que têm um meio de ação de acabar com a tua vida, você está ferrado. Não tem, ah, mas vai ter um processo, devido ao processo legal, não sei o que. Cara, isso aí é conversa, é conversa fiada. Se tiver uma determinação, que você não, que é assim, é assado. Ah, mas é a Constituição. eles cagam para a Constituição. Eles pegam a Constituição e fazem o que quiser, é o meu prazer deles. Eles falam, eu que mando nessa porra, eles que mandam. Mas você mexe, mexe, isso aí a gente aprende desde cedo. Depende até da hierarquia, da escala de poder. Tem pessoas que você, se você mexer, ou falar o que você pensa, essas pessoas têm um poder de decisão de destruir. Muitas perdem o emprego, muitas são investigadas, muitas sofrem diversas retaliações. A retaliação ao Bob Jeff foi falar merda lá da Carmen Lúcia, que é muito engraçado. A Carmen Lúcia já teve o apartamento sujo, vandalizado por petistas, e eu não me lembro se algum deles foram para a cadeia. Isso em 2016, 2014, eu não lembro. E o Roberto Xeramos xingou ela, enfim, é claro que a gente sabe que toda ação tem uma reação, você não pode xingar ninguém, tem outro direito, eu mesmo não posso falar qualquer coisa de qualquer pessoa, que eu mesmo posso ser responsabilizado. E tem lá. Teoria deveria ter a lei, né? Ah, calúnia de difamação, injúria, o caralho que for. Eu não posso sair daqui falando o que eu penso de qualquer pessoa, embora eu ache que eu penso que eu vou sofrer as consequências. Não é tudo que eu posso falar aqui. Agora, porém depende de quem é. Porém depende quem é a pessoa que faz ação e que recebe ação. E a pessoa que recebe ação dependendo de quem é, meu amigo, ela tem um poder. Não um poder financeiro. Ela tem um poder do meio de ação. Ela tem um poder, tipo assim, de colocar onde ela quiser. Então, metaforicamente, é como se colocasse num gulag. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o Eustáquio, com o Daniel Silveira. Aí é muito engraçado que muitos bolsonaristas, voltando até a usar o caso do Oscar Pérez, que o senhor Eduardo Bolsonaro coloca, que tem que ter liberdade de você se armar, de você se defender, a legítima defesa. Aí quando alguém usa uma legítima defesa, e tal, o jogo que é uma legítima defesa, não pode, bandido. É muito engraçado isso. Então, cria-se contradições. Tipo assim, você pode se defender, depende de quem você é. O presidente já colocou, o cara é errado, o cara é bandido. Ah, mas ele tinha que se posicionar para não se queimar. Aí você, ah, ele tinha que se defender, seria pior. Então, não tem escolha. Eu acho que no caso, o Bolsonaro devia ter calado a boca. Sinceramente, não me surpreende o que ele pensa, não. Assim, ah, estou chocado com a fala do presidente, eu não me choco mais com o Bolsonaro. Assim, as pessoas, ah, ele fez, já era esperado, cara. Pelo menos, nos últimos dois anos, a última coisa que vem do Bolsonaro é surpresa. E é assim, a gente vai tocando a vida e vai entendendo que certas coisas, a gente não vale a nossa o nosso estresse. A nossa, olha só, o Brasil vai cair no comunismo. Ai, ai, meu coração. Ai, ai, meu Deus, o Brasil vai voltar para a esquerda. O Brasil nunca saiu da mão da esquerda. Veja aquele palema, no palema não, que ele consegue fazer muita coisa. Aquele André Janões. Aquele cara está criando um carnaval, um rebosteio, porque, tipo assim, ele passou esses últimos anos aplaudindo certas ações, até inclusive da STF. Inclusive, ele mesmo falou, ah, o xandão que me julga. Quem me julga é o xandão. Aí o TSE meio que já botou no rabo dele. Ele está se vitimizando. Olha só, o Bolsonaro está me censurando. e o que eu acho com isso é o seguinte, quem um dia acaba aplaudindo censura, quando vai receber, olha, eu lamento, o que é que eu faço? O que? Você acha que eu vou me lamentar pelos Janones? Porque eu vou ficar igual, vou ficar igual o Linguidão, de Limpim, igual o Monarque. Ai, isso é errado, a censura é errada, todo mundo tem que falar o que quiser, que censurar é uma coisa errada, é uma coisa autoritária, que todas as ideias são válidas, que eu tenho que, tudo tem que ser defendido. Cara, isso aí é conversa para o banheiro dormir, primeiro. E quando, contra nós, como o povo, eu não falo isso especificamente em uma aula ideológica ou e tal, foda-se, você falou merda, você cavou falta, você, ó, se foda, aí, se lasque. Agora, quando é o Lalo de Lados, que apoia a censura, ai, que horror, meu Deus, me censuraram. Você acha que eu estou ligando se o Janones está sendo censurado? Não, eu quero mais que ele se lasque. Eu não sei, porque tem um dotário que vota um sujeito daquele, que sujeito que mais que se lasque. Você acha que me importa se o Janones tem que ser censurado? Cara, era para ontem a esquerda ter os mídias que são podados. Não foi o que aconteceu, a esquerda ganhou o poder. A esquerda tem mais poder hoje, em 2022, do que antes o Bolsonaro entrar. E gente, como o Janones, não, o Randolfo Rodrigues, o cara ali, o partido dele, já impetrou um monte de coisa no STF para podar o próprio governo do Bolsonaro. Bolsonaro? Bolsonaro é autoritário. Ah, Bolsonaro é sei o que. Ah, vai acabar com isso. Olha lá o STF, olha. Ah, é? Uma vez eu vi Annes lá, no final do Terça Livre, em 2018, foi o Paulo, o PH, ou foi o José Carlos Sepúlio, ele falou, o STF vai ser o Contro-Z do governo Bolsonaro. Está sendo. Acho que também tem o comando Contro-X, que é recortar, né? Cara, e tem também os Contro-C, Contro-V de outras coisas do governo, dos governos passados. Mas, sinceramente, cara, a gente, se o Brasil vai estar numa guerra civil, inclusive o próprio Monark ventilou isso aí. Ai, que o Brasil pode estar em via de uma guerra civil. Cara, o brasileiro não tem medo de se defender, a gente vive trancado, enclausurado, a maioria da população não tem como se defender. Tem uma faquinha, não tem nada. Está à mercê da bandidagem. E como que o brasileiro vai se defender? Quem tem? são as facções, são os bandidos, é a polícia. E quando o Lula entrar, esses KK vão tudo acabar. Dando de tiro, o caralho que for. E o Lula não vai se portar, dizem, ah, eu não posso ser ditador. Ali não é um ditador. Nem, por exemplo, quando o Bolsonaro, ele é meio defendido por algumas pessoas, falam, mas ele não é ditador. Você quer um ditador? Você acha que o Bolsonaro, o Lula, ou seus apoiadores petistas, eles se importam com isso? Eles querem, se eles pudessem, eles já tinham colocado um alvo na sua testa. Já tinham feito coisa pior. Porque essa galera aí que está defendendo o Lula contra o Bolsonaro na Fazenda Lizinho, ah, não, pela democracia, pessoas que já criticaram o PT, pessoas do PSDB, caralho, são as primeiras que o pessoal do PT vai vir, ó, vai, vai, é, equiparar com os bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro e, ó, todo mundo é inimigo. E vai fritar João Edo, Fernando Henrique, o caralho que for, o João Dória, não sei se o João Dória declarou apoio, mas, enfim, não me surpreenderia, Nando Moura da Vida, esses caras aí que, que estão fazendo esse voto ao 13 contra o Bolsonaro. Essa galera vai ser, ó, vai ser todos devorados, também. Então, esse é o meu fato, também é um desabafo com o que eu penso nessa situação. Estou de saco cheio, nenhum, estou com outro objetivo de vida, eu estou em uma nova caminhada, não é fácil, mas, ó, estou seguindo a minha vida. É difícil? É. Mas eu, eu não quero mais estressar com essa merda, não, porque eu sei que, ó, o Brasil, para o meu filho, para o meu neto, se eu tiver, se eu, caso eu tivesse, Deus quiser, esse negócio aqui. muitas coisas não mudam, não mudam de um dia para a noite, de uma geração para a outra, não. Porque, falta vontade da população, falta vontade, o sistema foi feito para não mudar, as coisas não mudarem. Esse é o fato. Quando você percebe isso, algumas coisas ficam até mais fáceis. É o fato, galera, é o fato. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.